Tá. Como é que eu pego isso aqui? Ah, legal. Você pegou ele aí e agora vai prestar como é que eu pego ele. Tá bem. Tá certo. Entendi. Você quis que eu cheguei, beleza. Ah, perfeito. E quem é essa, Roy? É a feiticeira? Hum, lembro agora. Olha, achei desnecessário. Achei desnecessário. A gente tava se olhando. A gente tava se olhando daqui. É, contato visual aqui. Gente, um time de fudido desse que não para pra conversar. Um time de gente mal-educada. É isso aí, Morgana. Sem misericórdia, o quê? Nossa senhora. Passadeiro, pensado. O que curar, que curar. Palmas, palmas, que curar. Próximo que eu pegar é o Arthur Doen. Arthur Doen. Passa só, o quê? Passa só, o quê? Alguém que tem mana, já tô nesse estado. Já acabou aqui. Obrigada. Nossa, duas, uma mana, agora eu tô de volta, né? Fudeu aí, Ash. Se fudeu, você podia ter ficado lá na sua casa. Alguém que cura lá, porque a Guarinha subiu um HP ali, que porra? Não. Só as passivas do... O Nasus tá me irritando. Primeira coisa que eu fizer quando eu pegar o Tibers é que eu vou tacar na cabeça desse filho da puta aí, olha. Ela tá com o nome e endereço dele. Ela tá fazendo a perda. Aliás. Ó. Não, Jarilene. Ash, não. Flashou, viado. Todos flashamos? Eu tenho o meu flash aqui ainda. Pesado. Palhaço. 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 Cara, que campeão com mobilidade Essa porra, hein? Que colorido Eu diria Fala assim, gente, ele é casado Ele é casado, ele não é viado, ele é casado Assim Não julgo, mas tem gente que gosta de mulher E um fio terra tudo junto Isso também é verdade Não julgo Quem nunca passou pela situação Ah, tá bom, tá bom Mas você poderia botar um dedo? Oi? Eu não De vez em quando acontece, cara Converso a fia da porra Quero ver quem vai buscar aí a sua cura aí, hein? Ó Quero ver quem vai voltar dessa cura aí Eu voltei Eu tô aqui, vivão e vivendo A Ash Ah, não deu Não, por muito tempo É, ela frechou Tá Estredos Estredos Tem burra Tem burra, é a segunda vez Segunda vez que ele se presta a uma palhaçada dessa Morreu Ih, viado Bata ele logo É, não Tô vivo É, não É, não Tô vivo a menina pequena calma tá morto já gente cara adorei jogar com essa velho que boneco quebrado da velho o palhação isso daí é a mensagem da jade tá só avisando e autista não vai se esconder é que ela orienta a lua sangrenta olha olha não é o ordenador vazio lá é o isso é tudo disso agora eu morri aqui paro já não considero sua herdeira eu vou pegar a cura considero sua herdeira é foda alguém tem mana? tem uma estou aqui na base estou morta queria estar né estou porra 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 mesmo vai rolar tíberes hein vai rolar tíberes hein vai rolar tíberes hein tíberesão hein tíberesão já usaram? já já usei que mentira ai ai fleche mesmo o que eu acho dessa palhaçada aqui? opa não vai ser tela não querida não deixo morreu senhora olha pra isso fazer banche fazer banche viu faça banche eu vou eu preciso morrer deixa eu só dar um jeito aqui nessa 4600 morre luteando vamos ver quem vai gastar fleche tomou um prisão no pé da torre vale a pena um porono eu gosto assim quando a gente fala não vou ali morrer e o cara da fleche da ult tá né matei 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 é meu é meu é meu é meu agora meu parceiro cada prisão vai ser uma redução de cintura é uma costela menos carol quando tem um vai lutar jardilene usa mana jardilene ih errei o time eu acertei nossa olha pra isso ai me deixa pega aqui tíberes esse aqui tíberes pega aqui tíberes a animação do w dele é mais rápida do que eu esperava da broski nossa ninguém matou a a morgana ainda bem que não mataram a morgana né porque a morgana é do nosso time tá nossa vai aquele abraço tô só terminando meu item de sustenho quando o rabadão estiver pronto quero nem ver mudou o ultimate do caranguejo? é o rework dele é o rework dele é o rework dele mas alguém vai me responder que é o rework dele? é o rework dele o rework dele agora é tá gente 25% de vida se lutar em você é morte certa ah tá ele joga uma corrente e você cola nele que vai triturando igual carne na rola se vim aqui embaixo da torre vai rolar tíberes hein acho que eu cubo vocês lá vem o tíberes e o perone nossa vem embaixo da torre aqui pra ver se não rola um tíberes na tua cara filho da puta aqui ó é isso tíberes local aada menininha e o da puta o naos aqui ash plano coreano grabbingsei tudo ali clan só vamo Eita porra, tô fodido aqui agora, olha Tá nada Tá nada querido, aqui tem pio Aqui tá em cura Tá doendo essa coisinha do Nasus, viu Falei pra tu fazer Banshee e coisa Essa rodela queimada dele, né Tá doendo Agora faça Banshee Você não me segura Pensa aí, Nasus, você não tá bem Eu sou ruim Isso é ruim A puta do maestro em mim Ah, não tinha minha ult Fechei o Solari pelo menos A palhaçada desse cara pulando na gente Paga nem uma coca-cola antes Não leva nem pra comer um churras A Jarylene é doida, véi Fuma na chuva isso aí Tô ganhando no ódio com ele Tô ganhando no ódio Peraí, usa a mana, usa a mana aí que te cura Palhaçada Gente, eu tô longe Cuidado Aqui tá suave, bro Aqui tá suave, bro Dá pio, dá pio Dá pio Vou dar um tapa na orelha da Jarylene, véi Pra ela fazer uma Banshee Acabou, mano, então Cuidado de nós de se esfregar com eles, viu Vou ficar aqui na moita, tá? Fica quietinha aí na moita Fica quietinha na moita Vai já tomar uma rodela do Nasi Tá vendo? Aí, Fum, metade da vida Ela vem, ela vem Eita Eita Porra do caralho, véi Tá pistola Pensa numa menina que tá puta Faltou muito pra tua ult house Puta com 3p 10 segundos Mas pra que ult, né? Tinha fato de história O pão teu deu o engage, né? É um porra O que eu tô dizendo Não tem um flash pra ultar na cara da Ash Tô sentindo um ódio dessa... Oriana e mim? Não sei porquê Nossa Tô dizendo que eu tô sentindo o ódio dela e mim? Já te faz uma porra de uma Banshee, menina Vou socar na garganta dela, Banshee Quando eu pegar Faz isso aqui Do jeito que a Banshee é atravessada, vai engasgar Olha o Solari como vai Posiciona melhor Ash de Palette Ai, Jesus Meu Deus é mais Ui Tá aí a porra da Banshee Cala a boca agora Me segura Agora você vai fazer mais duas E uma é pra proteger e as outras duas é pra você rezar na cabeça desse naço Tirar esse encosto dele Ah, porra Droga, pensei que era pra pegar Só volta, Jade Olha quanto eu tava Eu tava com pouco Tava com 2.300 Ah, vô, tu flechou pra trás Putinha Tá arrumindo o cara Até o português que tem dentro dela Putinha 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 Pistola 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 É a bazuca, nem pistola Tá arrumindo o cara Já cair Nossa Word Word? Eu prefiro Excel Deixa que é Você quer ter palavra É É É o Word Vou falar que eu posso fazer uma coisa que é a Word Word Carlitos Aqui tem Pio, meu amigo Quem tá aqui que Dá encantamento? Eu A minha ult Ah, tá A gente dá um Charminha Um charminha Ele Encantamento na cabeça Ele sai passando um bumbum na cara Ele dá uma sarrada no ar As peninhas Assim Uma sarrada Sai correndo que nem louco Assim É uma sarrada no ar, cara Coisa que ele faz No íntimo do quarto dele Com a Zaya E Que isso, Jove Vai gostar pra todo mundo Ah, rapaz Mas, rapaz Ué, Tibbers Mata aí esses Meninos tudo, vai Eu sou é desse Bora revezar o dano Bora revezar o dano Ah, pô